Aplausos Tantas estrelas Dizendo Da imensidão Do universo Em nós A força Desse amor Nos invadiu Como ela veio a paz Toda a beleza De sentir E para sempre Uma estrela Vai dizer Simplesmente Amo Você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com alegria De um pássaro Em busca De outro verão Na noite Do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco Em tuas mãos Para sentir Todo carinho Que sonhei Nós somos Nós somos E eu Eu me coloco 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 São Senhor Mãe Número Mar E Amém. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para céu, tantas estrelas sendo da imensidão do universo menor. A força desse amor nos invadir. Então, tenho a certeza de amar você. Amém. 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 Amém.